E aí galera, beleza? Diego Lanara trazendo mais um vídeo pra vocês e o token do Mir 2M acaba de bater 8 dólares novamente, rapaziada. O token que tá mais valorizado dentro da rede OEMIX de um jogo que é leve, roda no celular, no emulador e no PC e qualquer um pode jogar. Inclusive, pessoas free to play, eu posso mostrar pra vocês na prática, alguém que é free e já está tirando valores dentro do jogo e também está em um dos top rankings ali. É claro que você não vai chegar a ser o mais forte no servidor, nem o top 1, 2, 3, 4 ou 5, porque isso aí você sabe que o dinheiro influencia bastante, principalmente dentro dos jogos da OEMIX. Mas rapaziada, o jogo tá aí, o token tá valorizando e tá muito interessante. Mas tem alguns pontos que eu preciso alertar a vocês, porque tu não vai achar, pô, o token tá 8 dólares, vou fazer 5 tokens por dia. Não, calma, 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 calma. Rapaziada, é o seguinte, não é fácil fazer o token, é difícil e pra isso você precisa realmente jogar o jogo, tá rapaziada? Então se liga aqui comigo, vem conhecer todos os detalhes. Se você tá com alguma dúvida, bota nos comentários e eu tô trazendo bastante conteúdo aí. Se tem alguma sugestão de conteúdo ou de algum jogo pra trazer aqui no canal, Diego, olha lá, fala do jogo tal que vai ser lançado. Diego, olha lá, traz o jogo tal, tá pagando bastante. Eu vou tentar trazer aqui pra vocês, beleza? Lembrando que, exemplo, jogos igual o Ark World, que a galera quer ver muito aqui no canal. Eu não tenho como trazer, até porque eu não tenho land, então eu não tenho como trazer a base pra vocês aí de como seria os ganhos de uma land dentro do jogo. E também não tô jogando, até porque o jogo é totalmente manual. E isso pra criar conteúdo na minha situação, hoje em dia, não é viável. Então eu teria que jogar muito só um único jogo pra poder fazer conteúdo exclusivamente daquele jogo. Mas jogos, no geral, dá pra trazer um conteúdo legal pra vocês. Então é claro que o canal aqui é de vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. Tô me esforçando bastante pra trazer vídeo pra vocês todos os dias. E rapaziada, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Galera, tô aqui dentro da Uemix Play para mostrar pra vocês aqui. Deu uma caída aqui, é claro, venderam. Tava 8.3 dólares. Desceu pra 7.91. A gente consegue ver que já bateu esses picos algumas vezes. Aqui, olha só, ele bateu aqui, se eu não me engano aqui, foi aqui. Deixa eu botar o mouse em cima. Caraca, é difícil. Aqui, ó. O 7.88, mas no pico mesmo certinho, bateu 8 dólares, tá? Só que quando bateu aqui, desceu muito rápido. Bateu 8 dólares e desceu porque alguém que tinha guardado, vendeu e já rebentou um valor interessante, beleza? Porém, ele voltou aqui pra 5.70 e deu uma derretida aqui, ó. Ele deu uma derretida aqui, pô, beleza, pra 4.35. Quem comprou a 4.35 ali, praticamente dobrou. Se você comprou os tokens ali, deu uma investida nos tokens ali, você dobrou o seu investimento. Eu sempre falo pra vocês, galera, analisem o mercado. Por quê? Jogo NFT, criptomoeda, nem sempre é só jogar que dá dinheiro. É só ficar ali sentado horas e horas ali jogando. Às vezes, se você ver que aquela moeda tem uma dificuldade pra farm, tem uma usabilidade dentro do projeto, que é o caso do CQB, é difícil farmar, é difícil conseguir. E com o CQB lá dentro, você consegue fazer bastante coisa com as septárias. Então, rapaziada, é o seguinte, você entende que pode ter uma valorização e foi o que aconteceu. Bateu aí, ó, 7.91, bateu 8.3 ainda agora. Deu uma caída, alguém deve ter vendido ali e tal, mas ele tá em 7.90. Então, quem comprou ali valorizou bastante. Lembrando que teve outras quedas aqui atrás, ó. A 2.78. Rapaziada, imagina o cara botou 1.000 dólares a 2.78 e agora o token tá a 8.3. Esse cara tá rindo à toa da nossa cara. Principalmente daqueles que ficam falando, ah, o jogo é feio, não vale a pena, o jogo é isso, o jogo é aquilo. Mas não entendem as oportunidades. É o que eu sempre falo pra vocês, galera. Cara, oportunidades. Esse tipo de jogo aqui, você não tá entrando porque o jogo é lindo, porque o jogo é incrível, de última geração. Até porque é um jogo antigo e um jogo velho, rapaziada. Então, você entra com dois pensamentos. Olha só, tô entrando num joguinho que pode ser interessante e se der pra ganhar dinheiro, a gente vai ganhar um dinheiro. A gente vê como uma oportunidade. Eu falo pra vocês, quer jogar jogo bom, vai na Steam, assina Game Pass, que é lá, assinatura da Microsoft, cheio de jogos, né? Compre um Playstation, mano. Aí você vai jogar um jogo de jogos de ótimas qualidades, não precisa ficar preocupado com o dinheiro e vai só se divertir. O objetivo aqui não é só se divertir. Se divertir é um bônus. A gente vai se divertir e ganhar ao mesmo tempo, é isso que a gente quer fazer. Beleza? Então, olha só, tá aqui, o token tá disparando, não sei se vai cair. Pode cair, provavelmente pode cair, isso é normal, tá? Da criptomoeda ela oscilar. Então, a moeda tá na alta agora, então ela pode cair ou como ela pode subir mais, né? Isso aí a gente só o tempo vai dizer, beleza? Mas vamos lá, rapaziada. Digamos, fazendo uma conta boba aqui, que você faça um token por semana, tá? E o token se mantém a isso aí, a R$7,90. Você faz um token por semana, são quatro tokens. Quatro tokens, rapaziada, vamos lá. Quatro, a gente bota quatro, vezes 7.91, igual a 31.64. Você fez quatro tokens, tá? Um token vale 7.91 dólares. Você fez quatro tokens. Dá 31.64 dólares. Vamos lá, 31.64, vai dar R$150,00 no mês, você fazendo um token por semana. E é muito possível você fazer isso bem tranquilamente, tá, rapaziada? Uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Muitas pessoas não estão entendendo como que funciona o jogo, tá? Como que funciona o jogo. Eu vou explicar pra vocês como vocês podem fazer um token por semana de uma forma muito tranquila, sem precisar farmar, tá? Primeira coisa é o seguinte. Vou indo aqui dentro do jogo. De agora, gente, eu tô investindo a minha receptária no meu personagem. Tô fraco pra caramba, porque eu não tô conseguindo tempo pra ficar focado só no jogo. Mas eu já tô botando, botei na asa também, fiz besteira. Botei aqui na asa, ó. Cadê aqui? Vem aqui na asa. Gasta receptária. Gastei receptária pra caramba ali também, fiz besteira. Mas vamos lá, rapaziada. É o seguinte. Primeira coisa, você tem que entender que o leilão é o que manda no comércio desse jogo. Não é perfeito. Por quê? Alguns servidores estão muito vazios. Então, quando você bota algo aqui, né, na loja, no leilão não, desculpa, na loja. Dependendo do servidor, não vai ter gente pra poder comprar esse item. Mas alguns itens estão bem valorizados. Exemplo, um amigo meu hoje, ele vendeu, se eu não me engano, foi um item renascido 6. Se eu não me engano, foi 6 ou 4. Ele vendeu, vendeu por 5 mil. Esse aqui é um item renascido 2, ó. Tá por mil. Com mil aqui, você já compra... Vamos aqui na loja de novo. Com mil, você já compra 20 receptária. Então, olha só. 20 receptária, você já tem ali uma porcentagem pra poder fazer o token. Você precisa, né, de 100 pra poder fazer um token, beleza? Então, rapaziada, olha só. O objetivo qual é? Você jogar, você farmar os tokens, você farmar os fragmentos de receptária pra poder fazer os tokens também. Lembrando que pra fazer o token é só o não vinculado. Então, olha só. Eu tenho 8 não vinculadas dessas aqui. Porém, 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 né, de fragmentos de receptária não vinculado, eu tenho quase mil. Então, aqui, a cada 100, a gente faz uma receptária também, tá bom? Então, rapaziada, além disso aqui, que é o básico do jogo, né, quanto mais forte você ficar, mais você vai farmar, mais bosses fortes você vai matar. Na live de anteontem que eu fiz, a galera viu a gente matando bosses aí, level 140, 160, 180, a gente já tá conseguindo matar aí mesmo nesse nível que a gente tá aqui agora, beleza? Além disso tudo, você dropa itens. Esses itens você vende aqui e diariamente, todos os dias, você pode vir na loja e comprar 20 receptárias. Digamos que você venda um item e esse item custe 5 mil diamantes, você já tem garantido um token ali pra você. Se você só comprar todos os dias aqui 20, naquela semana você já garantiu um token. Então, basicamente, é fazer bosses aí com seus amigos pra você conseguir itens e também a receptária. Serve pra tudo. A meta do jogo é você ficar forte para fazer bosses e bosses mais fortes aqui. Então, quanto mais forte você tiver, mais level você tiver, bosses mais fortes você consegue matar, que automaticamente dropam itens pra você vender no mercado e também dropam receptárias prontas, tá? Alguns bosses bem fortes dropam receptárias prontas já, além do fragmento também. É um combo, rapaziada. Você ficando mais forte, você automaticamente consegue fazer tudo ali. E foi o que eu falei pra vocês. Ah, mas Diego, olha, 150 reais é muito pouco. Cara, pouco pra você, talvez pra mim. A gente que, pô, tem um trabalho, que a gente tem uma renda, mas pra ver se pro cara que tá desempregado, aqueles 150 reais ali, pode pagar a internet dele. Algumas horas do dia jogando, ele já pagou a internet do mês todo. Pro garoto que tem 16, 17 anos ali, que, pô, tá desempregado, tá só estudando, terminando a escola, ele chega em casa, não tem o que fazer, ele joga, faz 150 reais, 150 reais ali, serve pra ele comprar um tênis pra ele, pra ele comprar uma roupa. Então, rapaziada, a sua realidade pode não ser a mesma realidade, né, de todo mundo, né, de estar aqui pra poder ajudar. Então, se pra você não serviu esse vídeo, se pra você tudo que eu falei aqui, ah, Diego, é muito pouco, pra mim não vale a pena. Cara, eu entendo você, eu também te entendo, tem várias coisas que pra mim não vale a pena, porém, outra pessoa tá sendo ajudada. Então, cara, independente, esse vídeo aqui tá sendo feito pra ajudar vocês que estão assistindo, pra ajudar o público. Então, eu agradeço muito quando vocês botam comentários positivos, quando vocês me ajudam com o conteúdo, trazendo mais informações de outros conteúdos, até mesmo do meu 2M, para eu poder trazer pra vocês, pra poder gravar. Lembrando que eu sou totalmente acessível, cara, aqui na descrição, tá o meu Telegram. Entra no Telegram, me chama no privado, Diego, olha, pô, queria falar isso com você e tal, tem um jogo maneiro que tá pagando, vai lançar um jogo tal mês que vem. A gente traz esse conteúdo aqui, porque o objetivo é a gente fazer essa família, fazer essa comunidade, pra poder trazer mais conteúdo e agregar e aumentar mais o conhecimento dentro dos jogos NFTs. O token tá bom, mano, e é isso aí, rapaziada. Eu conto com vocês aqui no canal, presença sempre. Lá ele, aqui no canal não, no canal do YouTube. No meu canal eu não quero ninguém, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis e fui!